E aí, tudo bem? A sua segunda-feira chegou, mas a sua Black ainda não acabou, tá certo? Hoje a gente tem Cyber Monday. É isso mesmo, tá? Os Marketplace enfiam grana na segunda-feira. É isso, o brasileiro vai alongando, né, a ação. O brasileiro não consegue se conformar só com a sexta. Ele quer o domingo, ele quer o sábado, ele quer a segunda. E como que foi a tua Black? Coloca aqui pra mim. Se você fez comigo o planejamento junto, acompanhando os vídeos, como que foi? Deu certo? O que que deu de errado? Me manda aí, por favor, eu quero ir melhorando isso cada vez mais. Sobrou um pouquinho de estoque? Se liga, ainda tem Natal, é produto que sai no Natal? Então vai sair, fica tranquilo, vambora. Vamos continuar as ações, continua com a tua lending de ofertas, continua investindo grana no Facebook. Se o senhor, no caso, segura uma semana e volta. Não, Ale, pô, cara, tem um monte de problema pra resolver, se liga quarta-feira aí que vai sair um vídeo falando de como agir com os seus problemas. Como que eu ajo quando eu tenho problemas relativos à minha Black Friday? Tá certo? Como que eu vou agir com os problemas? Porque todo mundo tem problema. Se você tá com furo de estoque é porque você vendeu mais do que você imaginava. Ou você planejou muito mal. Mas eu acredito que você tenha vendido mais, você tenha feito um planejamento legal e você tenha vendido mais. Como que você vai agir? Tá? E lembra, hoje ainda sai pedido, hoje é Cyber Monday. ainda tem venda. Então se liga, se liga no seu negócio, senta, cabeça fria, pensa racionalmente e aproveita. Você já aproveitou essa Black Friday, você já planejou essa Black Friday e agora a gente tá na Cyber Monday ainda pra fazer a diferença. Tá certo? Então se liga aí que quarta-feira sai um novo vídeo, o último vídeo sobre Black Friday. Acabamos esse mês, passamos e vencemos. Espero que tenha sido um sucesso pra você. Dá o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, se inscreve no Whats, se inscreve na lista de e-mail, se inscreve no Instagram e acompanhe tudo que a gente posta. Beleza? Fica ligado. Valeu, um abraço. E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você. Então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você, ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. E o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir pra você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí. Tá vindo promoção, vai vir sorteio que vão ser exclusivos pros canais. Tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo. Obrigado pela tua presença sempre aqui.